No vídeo de hoje a nossa jornada continua, eu vou enfrentar mais uma vez o nosso amigo Roronoa Zoro Porém dessa vez ele me deu um presente E não para por aqui hein Hoje é o dia que eu vou abrir muitos baús de frutas E vou escolher a minha fruta Então assiste o vídeo até o final e veja qual fruta eu escolhi Bom, é isso aí rapaziada Mais um dia aqui no mundo de One Piece Se estamos em mais um dia e eu estou em outra vila Sim, eu tenho uma vila diferente Aí vocês vão perguntar Pô Crazy, por que você está em outra vila? Porque aquela vila que é lá atrás a gente já explorou todos os monumentos e templos Então fui seguindo reto e encontrei essa vila aqui Que tem esse templo Eu acho que não tem mais nada por aqui Porém eu quero encontrar alguma coisa naquele templo E também galera, eu deixei meus itens todos lá A única coisa importante é que esse baú de esmeralda que eu estou Esses baús e esse baú de ouro com... Não, de ouro não né, de madeira com chave Sim, o resto tudo eu deixei lá Tudo mesmo, até minhas espadas Então bom, eu acho que eu vou explorar aquele templo com esses itens que eu estou aqui É só um templo só, só que eu espero que eu encontre mais alguma coisa Ou tem aqui alguma coisinha ali na frente né Bom, eu posso ir para lá depois Mas primeiro vamos explorar esse templo aqui O bom é que está de dia Então não vai vir muitos bichos não Esse daqui vem bicho até estando de dia mesmo Porém não vai vir tanto agora que está de dia Vamos ver É, não tem nada aqui Galera, os primeiros andares são sempre inúteis né mano Tá, aqui também não vai ter nada que eu sei É nada de importante Uh, valei galera, tem bicho mano Já tem bicho véi Esse estoque é muito importante Caraca, tem muito bicho véi Ai, oxe, ele apareceu na minha frente galera Ele só nasceu Cara, é, aqui realmente nasce bicho véi Tem mais, meu Deus, tem um monte Meu Deus, tem um monte aqui galera Tem um monte de bichos aqui véi Caraca, oxe Que que é isso, ele solta um fantasma Como assim? Ele solta um fantasma Ah mano, é sério que você fez isso véi Cara, e esses fantasmas aqui? Eu nunca vi esses fantasmas aqui na minha vida Mano, é melhor eu subir galera Antes que fique difícil véi Caramba, nossa, mas tem muito bicho aqui véi Bom, por tanto de bicho que ele vai ter aqui Deve ser um drop bom véi Espero que seja um drop bom Saia Nossa, tem os fantasminhas me seguindo aqui véi Ah, entendi Porque tem tudo de bicho galera Entendi demais Meu, sai, fantasma Ai, que ódio Quebra Cara, eu vou quebrar todos antes de fazer alguma coisa Aí, quebrei todos e agora derrota Toma É, você não aguentou Desculpa Cara, eles tinham bastante desse daqui também É só juntar um monte né Aí ó, e fica 100% meu machado cara Bom Espero que tenha alguma coisa boa nesse baú aqui Vamos ver Mano Não, não, não Valeu a pena galera Esse daqui foi o melhor baú Mano 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 Esse daqui foi o melhor baú véi Desde que eu comecei essa jornada Véi Tem chave Mano, tem chave de esmeralda Chave de diamante Cara, tem muita coisa Caraca Mano Chega a ser mentira isso daqui véi Pra mim isso daqui é um sonho Caraca Moleque Véi Pô GG Cara, agora eu vou ver o que que tem ali naquela casa Mas Será que ali é uma casa mesmo? Mano Eu tô até agora sem acreditar galera Eu tô até agora sem acreditar Nossa Que negócio bom Só que tinha muito bicho Foi um pouco mais difícil Esse já foi um pouco mais difícil Já tem um cartaz aqui Do barba branca Um yoko galera Ô, esse daqui é do que? Do barba branca Barba negra Dois yokos já Cara Foi mal Mero Mas eu não vou usar você Beleza Vamos ver se aqui tem uma entrada também né Porque Bom Acho que tá sem entrada nenhuma Ô, tem um creeper Aí Galera Eu não consigo entrar véi Vou ter que quebrar a entrada Aí Tem alguma coisa? Ah mano, não tem nada véi Eu acho que essas estruturas pequenas são bem inúteis Eu acho que é bem difícil ter alguma coisa nessas estruturas pequenas É, vamos ver Nada Bom, posso pegar essa maçã pra trouxer uma maçã dourada Galera O bom é que tem o Jimbão ali, tá ligado? O Jimbae Ele dá Random Family Só que eu quero lembrar como consegue Random Family Pelo que eu me lembro A Random Family é com esmeralda Vamos ver Ô, é com esmeralda Galera Tem como fazer uma farm de esmeralda É só pegar isso daqui ó Ixi Deu só 52 esmeralda É, não foi o suficiente Eu vou precisar de mais esmeraldas véi Caraca, que droga véi Bom Eu vou pegar o ouro também Cara, eu acho que agora é bom voltar pra minha vila Porque eu deixei algumas coisas na minha vila Que eu quero mostrar pra vocês Só que eu sou meio perdido mano Minha vida é lá pra frente Eu tava indo lá pra trás à toa Cara Me chama de Rorororazoro por aqui véi Galera Só pra liberar espaço de inventário também Eu vou usar esse daqui tá Porque senão meu inventário fica muito cheio Cara Eu não gosto de andar com inventário cheio Eu tenho agonia Cara, eu acho que essa daqui é a minha vila Tenho quase certeza que é essa daqui Até porque, bom Não tem outra vila por perto Quem é aqui? Big Mom Esse pau eu já tenho da Big Mom né véi Cara, eu acho que a Big Mom vai ser o mais difícil de enfrentar Vai ser mais difícil do que o Kaido Na real eu não faço ideia Qual é o cons será que vai ser o mais difícil? Deixa eu ver Ó, nesse baú aqui Eu vou deixar apenas sozinho o cons Que eu vou tentar derrotar primeiro Primeiro eu vou tentar derrotar o Barba Negra Que eu acho que vai ser o mais fácil Depois o Barba Branca Depois a Big Mom Kaido E por último Shanks É, que vai ser muito difícil Só que então As coisas que eu consegui acumular foram isso daqui Eles vão falar Crazy, o que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai comprar chave? Não Eu não vou comprar chave galera Eu vou tentar comprar a minha espada véi Eu não sei se eu vou conseguir comprar a minha espada Mas eu acho que vai faltar muito pra comprar a minha espada É Vai faltar muito pra eu comprar a minha espada Porém eu tô tentando juntar galera Pra comprar a espada Emma É véi É véi Tem que ser um Farms legal Porque eu tenho apenas 14 E é um pack Porém Eu acho que é hora de eu abrir as frutas né véi Porque vamos tentar pegar uma fruta legal dessa vez Bom galera Tem um de ouro Um de diamante E um de esmeralda Então tem que vir uma fruta boa Vamos primeiro de ouro Mano De novo essa fruta véi Ai De diamante Uh Ito ito Ela é boa pra Farms galera E essa Mano Doku Doku Galera Só fruta que eu não me interessa Pra mandar real A única que eu me interessaria aqui É a Guru Porém essas daqui galera Não tem interesse véi É Essa daqui também pode ser boa Porque ela é logia É boa pra Farms Cara Tá inacreditavelmente horrível Tá ligado Eu não tô tendo sorte Porque as frutas que eu quero Não vem nenhuma E olha que veio Cara Doa doa mano Nossa véi Tá horrível galera Esse meus baús de frutas daqui Tá horrível Cara Acho que eu vou farmar mais E eu tenho que derrotar esses Lufs Pra pegar o chapéu de palha E vocês vão falar Mas por que você precisa derrotar o Luf Contra o chapéu de palha Galera Pra tentar pegar o Haki Mas o esquema agora Vai ser derrotar esses Zoro aqui Uh Matei o Zoro Caraca Matei o Zoro Mas quase morri Véi Ah Mentira galera Eu tenho a espada Que eu queria Sem precisar comprar Cara Dá pra guardar meu dinheiro Logo pra fazer mais chaves Caramba Que GG Eu acho que eu vou tentar derrotar Mais bosses O esquema é derrotar esses bosses Assim um pouco mais fácil Sem ser Luf ou Ionkons Tá ligado Os bosses um pouco mais de boa Que nem tem esse Sanji Aqui cara Talvez eu consiga derrotar Esse Sanji Ainda mais com a tribo Katana Bom Vamos ver Ih rapaz 7 mil de vida Cara Acho que esse daqui Vai ser 3 Se bem que nem tanto Né mano Porque eu dou um dano legal Cara Foi de base Nossa O Farms assim Vai ser muito bom Derrotando esses bosses Cara Bom Vai ser o esquema É derrotar o máximo De bosses possível E agora eu tenho Uma espada Muito apelona Que tem até animação Se liga E o bom galera É que essa espada aqui Não gasta E se ela começar a gastar É só fazer assim ó Que ela fica normal E quando voltar Ela volta inteira Então bom Já temos uma espada Com Farms infinito E talvez eu derrote Esses Kakus aqui Porque eles dropam fragmento E com esses fragmentos Talvez eu pego Estilo de luta mano Porque eu tô sem estilo de luta nenhum Aí eles tem um drop Muito bom E muito fragmento Eu posso juntar isso aqui Pra pegar estilo de luta Ó Vou ver ali com o Jinbei Qual estilo de luta Ele tem vendendo Ó tem o Dragon Claw Tem o Karatetritão O Elétrico Black Lag Dragon Claw V2 Mano Eu acho que o melhor É o Elétrico galera Pra mandar bem real Deixa eu ver quanto é o Elétrico Pô o Elétrico É apenas 15 galera Mas também tem o Black Lag Que é muito bom Mas bom Não sei qual eu faço Pra mandar bem real Véi Aqui tem um negócio Pra ligar pra Almirante Porém eu não tenho nem Haki Pra lutar contra Almirante Então Bom Não vou lutar contra Almirantes Pô mais um chapéu do Luffy Cara Talvez com essa espada Eu consiga derrotar o Luffy Mais fácil E eu também preciso Do chapéu do Luffy Esse daqui é o Kartais na real Bom Acho que eu vou lutar contra o Luffy Porém antes de eu farmar Galera Eu vou tentar passar aqui De mais 3 de level Pra trocar minha família Vai saber Eu pego uma família boa Então bom Ó Já passei de level uma vez Eu pego isso daqui ó E pego Esmeralda galera Agora é só ver Quanto é pra trocar de família mesmo Que eu não lembro 60 Uh Ainda não tenho Vou ter que farmar mais Caraca velho Faltou 5 Vamos Jinbei Me dá uma Random Family Ai Miserável Mano eu quero pegar a família Dráculi Ou a Monkey G Peguei um Random Family Vamos lá Dráculi ou Monkey G Neptune Cara O bom que eu ganhei muito dinheiro De respiração aquática velho Pô Vou ter fruta Pra que eu vou querer respiração aquática Só que deu muito dinheiro Galera Pra as frutas que eu tô pensando em pegar Eu preciso abrir baú de ouro e de ferro Tá ligado Bom Antes eu vou farmar Pô Já caiu um carinha aqui Você quer ser farmado Vamos Vou começar primeiro com os ouro E depois com o Luffy Talvez Acho que com o Luffy não Pra uma da real Cara Ganhei outra espada Que GG Olha isso Eu vou ficar Mano Farmando muito bem Muito bem mesmo Aí tropa Ao total Consegui um pack e 23 Eu tenho um baú de ouro E cinco de ferros Então eu vou pegar um de ouro E o que der eu pego de ferro Aí galera Ai meu Deus Você já para de correr de mim Galera Eu consegui comprar só uma de cada Velho Que triste Eu achei que ia dar mais Bom Vamos ver então Vamos abrir uma de cada Então Vai Ô meu Deus Vamos lá Tá Agora é a hora de vir Galera Vamos ver Boa Horrível Bato bato De novo E agora Mano Ui Tchuta Galera Já passou mais de 45 minutos Farmando E eu vou mostrar o resultado Eu peguei mais um baú de diamante Se eu não me engano Eu consegui pegar mais dois baús de ouro Eu peguei duas chaves Eu peguei esse daqui Que é de um sun de black switch Que eu não faço ideia do que seja Fragmentos Points Eu tenho 22 De cispi Eu tenho 50 e poucos E é praticamente isso E no quesito belho acumulado Eu ainda tenho mais esses galera O que eu vou fazer? Como eu já tenho duas de ferro Eu quero abrir duas de ferro Um de diamante E o que sobraram de ouro Porém eu tenho que achar vendedor Até porque eu saí limpando Todos os mobs Que estavam por aqui Então vai demorar um pouquinho Para nascer mob de novo Ah Já tem um vendedor ali Oi Tem outro cartaz de procurado Ah Mas não da big mom Da big mom é muito difícil Farmar nela Mas vamos primeiro Para esses Ah mano De novo essa Ai droga Mano Duas igual Galera Ai mano Galera Ai galera Eu vou desistir Eu vou desistir Qual a possibilidade Galera Olha isso Olha isso Meu Ai véi Nossa mano É só fruto igual Galera A única nova é a light Que nessa árdua é horrível Eu não vou usar a light Galera Cara Quer saber Eu vou derrotar os luffy E vou ver o que o luffy Dropa pra mim Porque Tá impossível Cara Tá impossível Mano Meu Deus Minha vida Bom Vou tentar lutar Contra esses dois luffy Se eu conseguir Eu vou abrir mais baús Se eu não conseguir Eu vou comer uma das frutas Que tá aqui Cara Vamos colocar o luffy Aqui né Vai luffy Cara Esse daqui Já é o luffy normal Aquele que já tem a gear second Vamos luffy Cara O tense que o luffy Já é tão embaçado Que ele já chega dando teleport O luffy Ele é maluco O luffy Ele é maluco Ele é embaçadíssimo De derrotar Ó Peguei ele aqui No lugar da horinha Que ele não me acerta O problema é se ele começar a acertar Tá Usou o haki do rei Não tem problema não Já já ele vira Tá ativando a gear second Agora ele vai ficar muito forte Se ele acertar É muito forte Mas acho que ele não vai acertar não Foi mal luffy Foi mal luffy O seu drop é ótimo Tá O primeiro luffy foi derrotado com sucesso Vamos ver agora o segundo luffy Esse aqui já é um luffy galera Com capa de oku Tá ligado E bom Ele tem 15 Mil De vida Ai luffy Vamos Ativar meu modo né Porque agora Vamos luffy Se esse daqui acertar galera Já Já é pauleira Tá ligado Nossa eu falei Se esse daqui acertar Já é difícil Tropa Ó E o haki do rei Esse daqui acaba comigo galera É mais forte esse haki do rei 3f 3f Deu ruim galera Ele vai matar Já era galera Deu ruim Por favor luffy Me deixa em paz Ó eu fugindo dele Que mais vai ser eu conseguir ir pra água Ele usou o haki ali GG Parou de me seguir galera Oh Esse daqui não foi explorado ainda Não sei Galera Esse luffy me bugou Porque mesmo comendo carne Minha vida parou em 40 Mano Bom Vai ser difícil Mano Ai galera Achei que eu morrei Achei que eu morrei Ai ele tem um drop ótimo Galera Meu Deus do céu Bom Só que de qualquer jeito Eu vou ter que ir de boa noite Pra me desbugar Aí galera Guardei todos os meus itens Lá nos baús E agora é só deixar Qualquer um me derrotar Pronto GG Nossa meus itens ainda estão aqui Vou pegar só minha roupa Agora minha vida volta Olha aqui GG GG mano Desbuguei galera Sabia velho Dois mil anos depois Beleza galera Pela última tentativa Vamos ver as frutas Vamos ver De novo essa fruta Que eu já tenho Uou Yami 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 Vem uma Yami galera Caraca que GG Vem uma Yami Mano Cara Yami é muito interessante Véi Ainda mais pra farmar Vamos lá Esmeralda Outra Goro Beleza Vamos esses daqui agora Galera Yuki Yuki Agora Vamos ver mano Cara Yami Yuki Yuki Qual será A fruta Que eu vou comer Bom Minha fruta Já consegui Eu falei que nesse vídeo Eu ia conseguir minha fruta E eu já consegui minha fruta Mas qual será que eu vou comer Mas qual será que eu vou comer É USE Vamos ver E aí Us 버